Esse trabalho é sobre a família Rubiacea e será apresentado pelos integrantes Gustavo Antônio Tirlone Tune, João Ricardo Davanço Jr., João Vitor Belentani de Moura e Maico Gustavo Toso. A palavra Rubi vem do latim ruber, que significa vermelho. A família Rubiacea, da ordem Gentianalis, é a quarta maior família pertencente às angiospermas, compreendendo cerca de 611 gêneros e 13.150 espécies, que podem ser encontradas nos substratos aquáticos, rupículas e terrícolas. A família Rubiacea é uma família botânica de grande importância para a sociedade, pois nela se encontra o café, uma das bebidas mais utilizadas no mundo, espécies ornamentais como Ixória, Gardênia, Pentas e Mussaendas, espécies invasoras como Poaias e Matapastos e algumas medicinais, como por exemplo, espécies do gênero Sinchona, que produzem o quinino, que é um importante antimalárico. Algumas espécies causam intoxicações ao gado, como erva de rato e palicôria. Esta família possui vários hábitos, podendo ser encontrada na forma de lianas, árvores, arbustos, ervas, epífitas e raramente exemplares aquáticos. Suas folhas são opostas, sendo dísticas ou cruzadas, ou verticiladas. São simples, geralmente inteiras, podendo ser membranáceas, papiráceas, cartáceas ou então coreáceas. A venação é peninérvia, podendo ser pecioladas, glabras ou pubicentes. As domáceas estão algumas vezes presentes. As estípulas são interpeciolares, sendo raramente intrapeciolares, podendo ser inteiras ou divididas, sendo na maioria das vezes bífidas ou fimbriadas. Livres ou unidas à bainha. Persistentes ou decíduas. Possui pelos diversos. As flores, suas inflorescências podem ser auxiliares ou então terminais. Cimosas, racemiformes, paniculadas, tirsoides. Captadas ou reduzidas a uma flor sozinha, podendo ser césseis ou pedunculadas. Podem ter brácteas ou bractéolas, que porventura podem ser vistosas e bem desenvolvidas. As flores costumam ser bissexuais e actinomorfas, sendo raramente zigomorfas. Na maioria das vezes, heteroristílicas e geralmente agregadas. Costumam ser também distílicas, com cálice persistentes, truncado ou então lobado, sendo comum 2, 4, 5, 5 lobado. A corola é gamopétala, infundibuliforme, tubulosa ou hipocrateriforme, 4, 5, 6, 10 lobado. Filetes, geralmente adinados a corola, 4 ou 5 estames, podendo estes serem excertos ou incluso e 2 carpelos. As anteras costumam ser rimosas ou então lineares ou ainda oblongas, basefixas ou dorsifixas. O estigma pode ser inteiro ou 2, 10 partido. O ovário é ínfero, muito raramente súpero, com um ou muitos óvulos por lóculo e tem placentação axial. Possui nectários florais de vários tipos, porém nunca ausentes. O disco nectarífero está presente acima do ovário. As flores são bem diversas em relação a forma e coloração e costumam ser polinizadas por borboletas, mariposas, abelhas, morcegos, aves e também moscas. Os frutos podem ser secos ou carnosos, deicentes ou indeicentes. E as sementes, às vezes aladas, possuem embrião reto a curvo, endosperma abundante e oleoso, muito raramente ausente. As sementes podem ser 1 a 2 ou então numerosas e possuem tamanhos variados. A dispersão das sementes aladas é feita pelo vento e das sementes simples costumam ser por animais. Distribuição. Em contexto internacional, a família rubiás possui cerca de 611 gêneros e uma quantia de 13.150 espécies. Sendo elas mais frequentes em regiões tropicais, também podendo ser encontradas em regiões frias, tal como o norte do Canadá e na Europa centrional. No Brasil, possuem-se 110 gêneros e uma quantia de 1.700 espécies dessa família. No Brasil, essas plantas estão presentes nos biomas da Amazônia, Floresta Atlântica e no Cerrado. Vamos para o próximo slide. Vamos para o tópico de relações filogenéticas. Apesar de possuir muitas variações em sua morfologia, a família rubiás é considerada amonofilética. De acordo com o Robert Imane, de 2006, são reconhecidas duas subfamílias, chinchinoide e rubioide, e quatro supertribos, ischoridinai, chinchonidinai, psiquotridinai e rubidinai. Os caracteres morfológicos que relacionam os táxons são de acordo com o Farglind, de 1987, Mariette e Cocuse, de 1997. A redução do tegumento externo, inclusão do nucelo na calasa, redução e alongamento da epiderme nucelar, incremento do arqueosporo e substituição da epiderme nucelar por células parenquimáticas. Nessa família, a maioria das espécies são unitegumentadas. Entretanto, algumas apresentam vestígio de tegumento externo. Então, a partir dessas informações, acredita-se que seus ancestrais possuíam rudimentos bitegumentados. Rubiace possui grande número de indivíduos, dos quais são heteroestílicos. Essa é uma estratégia para não haver autofecundação, em que os estiletes possuem tamanhos diferentes e os estames são desiguais. Suas flores também evoluem de acordo com seus polinizadores. Por exemplo, no Paleocorea alboli, as flores costumam ter coroa tubular e cores vibrantes, e não apresentam odor. Assim, tendo como polinizador principal o beija-flor. Outros gêneros possuem frutos para dispersão. No caso do mesmo gênero, citado, os frutos são carnosos, azuis a púrpura, para dispersão por aves. Próximo slide. Vamos para o tópico de reprodução. Bom, a reprodução dessas plantas são sexuadas. Elas possuem flores bissexuais e flores unissexuais. Ah, mas como assim flores bissexuais? Flores bissexuais no sentido que, na mesma flor, ela possui tanto órgãos do gênero masculino, quanto órgãos do gênero feminino. E o unissexual seria o quê? Uma planta que possui só o gênero masculino ou só o gênero feminino. A grande parte dessas flores são heteroestílicas, ou seja, elas possuem estiletes de tamanhos diferentes, e elas também são polinizadas por insetos, aves e morcegos. A história da família Rubiassi começa quando ela foi descrita primeiramente por Anthony Laurent de Jusserro, em 1789. A partir daí, a descrição dessa família vem passando por várias mudanças ao longo do tempo. Segundo Verdicult, em 1958, existem três subfamílias, a Rubioidai, a Sinxonoidai e a Guetardoidai, que são mais conhecidas pelo seu hábito, estípulas, perfloração nas corolas, tipo de indumento e a presença de rápte nas folhas. Já Robert, em 1988, disse que são quatro subfamílias, a Ixoroidai, a Sinxonoidai, a Antirioidai e a Rubioidai, e 39 tribos. Porém, com mais estudos do DNA nuclear e do cloroplasso, Robert e Manning, 2006, chegaram à conclusão de que existem somente duas subfamílias, a Sinxonoidai e a Rubioidai. Posteriormente, com mais pesquisas filogenéticas, Bremer, em 2009, disse que existem três subfamílias, a Rubioidai, com 18 tribos, a Sinxonoidai, com 9 tribos, e a Ixoroidai, com 15 tribos, e também a tribo Koptosapeltai, que é separada em outra subfamília, devido ao fato de não se encaixar em nenhuma das subfamílias anteriores. Há ainda muitos outros estudos em desenvolvimento, alguns incluem novas espécies ou os novos gêneros, separados por subfamílias diferentes. A família Rubiaça é importante economicamente, pois na parte da alimentação possui duas espécies com grande importância no mundo, que são a Koffe Canéfila e a Genipapa americana, o café e o Genipapo. O café é uma das bebidas mais consumidas do mundo, enquanto que o Genipapo é utilizado para a confecção de licores, doces e também para o consumo puro do fruto. Na parte ornamental são principalmente as Ixorias, Moçandiam e Gardene, entre outros. Já na indústria farmacêutica, é usada a espécie Sinxona pubensis, que produz quinina, utilizada para o tratamento contra a malária. Outras podem ser usadas para fins medicinais, a Coutaria exsandra e diversas espécies do gênero Burreria, Sinxona, Richardia e também utiliza algumas toxinas, como a Palicoreia psichotria, que são conhecidas como Mata-Rata. A diversidade na floresta de Madagascar é única, isso devido a sua separação com o continente. Infelizmente, grande parte da ilha já foi destruída, levando junto vários indivíduos da família Rubiácea, que é a segunda maior família de plantas floríferas da região, sendo representada por mais de mil espécies. No Brasil, por fazerem parte da região da Amazônia, Mata Atlântica e Cerrado, três biomas bem devastados por ação antrópica, as espécies de Rubiácea também são bastante afetadas. Para a conservação, é necessário que ocorra a fiscalização, além de programas de educação ambiental, para que não sejam mais devastados. Vários gêneros de Rubiácea englobam espécies ornamentais no meio urbano, pois possuem em sua forma, design e flores de grande exuberância. Na parte ornamental, o gênero Ixora é bastante utilizado em jardins e arranjos. Costumam estar na forma de arbustos e suas flores são abundantes e com cores vibrantes. É mais encontrado em regiões quentes, pois não suportam as geadas. Outro gênero, também de climas quentes, é a Musaenda, que está bem presente na decoração dos meios antrópicos, sendo arbustos com folhas de grande efeito paisagístico. Podem ser usadas em vasos, isolado ou juntamuros e grades. O gênero Gardênia engloba espécies também na forma de arbustos, sendo bastante utilizado para paisagismo urbano. Suas flores costumam ser brancas e delicadas. O gênero Genipa, além de ter espécies usadas na alimentação, também é usado de forma ornamental. O gênero Glicópionum tem como maior representante ornamental a espécie Calicópionus prussiano, também é conhecida como palmulato.